Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para essa próxima atividade para a gente ir do Natal, do livrinho que nós estamos fazendo, lembra? Lá no nosso caderno da BEG, lembra que nós já fizemos duas páginas? Essa próxima página do nosso livrinho, nós vamos precisar de cola, folhas coloridas para a gente fazer bolinhas, várias bolinhas coloridas. A tia Luciana fez bolinha verde, amarela, azul e laranja. Aí na casa de vocês, a cor que a mamãe tiver, vocês podem fazer as bolinhas, recortar várias bolinhas. Porque está assim, a gente está falando do Natal, que o Natal é uma festa muito especial em família e é uma festa também com muitas cores. Agora organiza suas bolas de Natal. Então está assim, agora vocês vão, a tia Luciana pediu para vocês recortarem bastante, bolas, ó, coloridas e nós vamos organizar na nossa folha. Como, tia Luciana, nós vamos organizar? As bolas vão ser separadas por cor. Aí vocês pegam a cola para nós colarmos. Então vamos lá, tia Luciana pegou as bolinhas e eu vou fazer a separação. Primeiro em cima eu coloquei as colas, né, eu cortei isso de bolinhas e aí a tia Luciana vai colando para fazer a classificação, a separação das cores, ó. Tia Luciana está colocando aqui. Vai ficar assim, pessoal, ó. Tia Luciana separou as cores e, ó, fiz a classificação. Tia Luciana tem três bolinhas azuis, três laranjas, três verdes e três, ó, amarelas. Muito bem. Aí nós vamos, aí que vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Vai colar no nosso caderno junto com as outras duas atividades, ó. Já teve uma, duas, agora é essa daqui. E vamos para a próxima atividade agora. E vamos para a próxima, então. A próxima. Essa folhinha aqui com vários presentes. E tá assim. Primeiro nós fizemos uma festa de muitas cores e também de muitos presentes. Que tal ajudar a Lucian a encontrar o seu presente? E aqui tá a descrição. Vamos ler pra gente entender qual é o presente da Lucian. Vamos ficar atentos, então, pra gente descobrir? Tá assim, ó. O presente da Lucian não é o que tem bola. Então, esse daqui não é da Lucian. O presente da Lucian não é branco. Não é o de bola e não é... Não é o branco. Está do lado do presente listrado. Então, já sabemos que não é o de bola, não é o branco e não é o listrado. O presente da Lucian é... Tchananãã. Muito bem. Vocês vão circular o presente da Lucian. Depois que vocês circularem, pode pintar bem caprichado. E aí, pessoal, nós vamos colar lá no caderno da nossa bag. Tia Lu vai mostrar pra vocês como ficou o caderno da nossa bag. Então, tá assim, ó. A primeira página, então, é Natal. Depois é o momento em família. Depois, uma festa com cores. As nossas bolas. Depois ficou, que tal? Ajudar a Lucian a encontrar o presente de Natal. Então, essa é a nossa atividade de outra, tá? E amanhã nós vamos fazer mais e colocar na sequência do caderno. Combinado? E amanhã nós vamos fazer mais